Ah, isso, com certeza, 99% das vezes o impossível é totalmente impossível, cara. Por isso que eu tô falando, quando eu falo assim, eu quero que você me ajude a pensar em nomes que sejam impossíveis, porém possíveis. Forest. Get Right. Tass. Já pensou o Tass, cara? Porra. Tass não. Passa. E o Fox, pra agradar os Tugas aqui do Brasil? Não é? Mano, um QNS, tão mandando aqui, um Q... Cara, um QNS me hyparia, tá ligado, velho? Eu hyparo um QNS. Cara, tá aí, ó, um QNS, velho. Nossa, um QNS seria, não é? Porra, QNS do nada, com uma bela, porra, uma bela intro, uma bela música, motivacional, pá, NBR, QNS. Olha... Tem um hype cabuloso. Que isso, hein, Tchelo. Não é? Que isso, hein, Tchelo. Mas agora vocês entenderam que, mano... Ô, os caras têm que falar, porra, esse Gaules, esse Michel, essa Zanta do chat, é uns lunático. Mas vai sair daqui desse brainstorming o próximo jogador do MIBR, cara. E tem que ser alguém dessa pegada que a gente tá falando, velho. Dessa pegada que a gente tá falando. Mano... Mano... Você sabe o que é o mais duro disso tudo, Gal? Eu vou falar outra coisa que machuca. Posso te machucar, Gal? Claro! O problema... Vamos lá. Hype maior do que resultado. Sim. Mas o problema é... Os jogadores com mais hype do Brasil... Vamos dizer que não estão no auge de suas carreiras, velho. E aí, se você apostar na line-up do resultado sem hype, não tem hype se perder, caiu a casa. Se você apostar no jogador do hype, ele entra, perde, perde o hype e é xingado. Resumindo. Fodeu. É duro, cara. É duro. A gente tá aqui numa paradoxa, né? É duríssimo. Não tem interestelar pra resolver um negócio desse, velho. Mas você... Aqui, velho, aqui você precisa de uma... Não, vai ter que resolver. Vai ter que ter, velho. Vai ter que ter uma... É uma sinuca de bico, cara. Você vai ter que abrir mão, abrir o bolso, abrir, cara... Abrir muita coisa, velho. Que é, por exemplo, por exemplo, na minha humilde opinião, beleza? Ah. A maior, até o momento, o maior vacilo de oportunidade, que eu não sei o que aconteceu, não sei se não existia o mundo, mas a maior derrota de uma organização, pra mim, Alô, Fúria. O maior... A maior... Não é derrota e vacilo. Talvez a maior perda de oportunidade do CS recente. Eles não ter conseguido trazer o Fallen, cara. Quando saiu o Henrique... Manteu o Fallen, né? Quando saiu o Henrique, se os bichos me embalam um Fallen... Cara... Do Fúria? Do Fúria. Ah, tá. Tá ligado? Quando o Henrique saiu e o Fallen tava meio que perambulando, e existia esse movimento, e existiu a janela que as duas luas se alinharam, e eles precisavam de um AW, e o Fallen precisava de um time, e isso não se conseguiu ser feito, cara, imagina hoje Fallen Fúria. Não, teria sido uma... Mano... Uma transição de poder. Cara, teria... Gigante. Teria sido um rolê inacreditável, velho, pra todo mundo, pra todo mundo. Ia ser um rolê que você ia juntar a maior torcida do Brasil, que é Fallen mais quatro, com o melhor time do Brasil, que é os quatro que tá lá. Mano, ia ser um bagulho insano, cara. Ia ser insano, velho. Com certeza. Ah, mas não tem grana, ah, mas não tem isso, ah, mas não tem... Cara, era sentar e alinhar o projeto, a discussão, os valores, o Fallen se paga, o ego se abaixa, o... Mano, a história é feita. Ah, mas já tem game leader, que se foda, cara. A gente tá falando de um cara que ganhou dois major como game leader, cara. Não me importa quem é um game leader. Se o dono dessa organização não virou e falou, não me importa quem é esse game leader, me traz o cara. Tá ligado, velho? Não existe o mundo, se um jogador que, ah, mas eu sou um game leader, eu não quero o outro um game leader. Porra, é o Fallen, cara. Que game leader? Por que você tá respondendo isso, velho? É! Não é! O motivo de todos os problemas é isso, velho. Tá ligado? O Fallen, ele explode a sua cabeça e ele te dropa a W se você estiver jogando melhor que ele de A W naquele jogo. E você tá questionando se esse é um cara pro seu time? Mas é que tá, Gal. Não sou amigo pessoal do Fallen, mas eu vou te falar uma coisa, velho. Pelo que eu já conversei, convivi, joguei contra isso e aquilo e percebi das coisas que ele fez. Mano, não tem coisa que é mais a cara do Fallen do que, vamos dizer, do meio pro fim de sua carreira, né? Sim. Não que ele seja mal. Questão só de momento. É, realidade, tá? Não tá no começo. Não tem mais coisa cara do Fallen jogar no Liquid, velho. É a cara do Fallen Mas, Michel, pro Fallen... Mano, sério, eu não sei quais seriam os esforços nababescos que o Fúria teria que fazer pra fazer isso acontecer. Porque é a cara do Fallen ir pro Liquid, velho. Mas... O Fallen, ele é correto, Gal. Ele é. Ele gosta de profissionalismo, ele fala inglês, ele gosta de... Porra. Mas o Fallen, Michel, o Fallen, vamos lá. Ele merece... O Fallen merece estar na Liquid. Todo mundo, quando olha o Fallen na Liquid, fala assim, caramba... Faz sentido. Porra, tô feliz. Aquele vídeo dele mostrando o centro de treinamento, pá. Cara, é animal. Só que o Fallen, ele é brasileiro. Ele tem a brasilidade. E ele... Eu sei, no fundo do coraçãozinho dele, que ele quer, ele gostaria de ganhar mais título com o brasileiro. Não, eu acho que se ele... Se você botar as cartas na mesa pra ele, você quer ganhar o Major com quem? É com o BR. É com o BR. Então, apesar de tudo isso, o que eu tô falando é... Existiu uma forma de você lançar e traçar um projeto pra que o agradasse os olhos. Ah, mas isso ia custar demais pro time? Isso ia custar demais pra organização? Eu não sei. Isso poderia levar a organização pra um lugar que ela não gostaria? Eu não sei. Não tô lá dentro da Fúria todo dia, nem o dia inteiro, nem toda semana, nem todo mês, às vezes. Mas o que eu tô falando é a oportunidade que foi jogada de fora foi muito mais pra Fúria do que pro Fallen. Porque o Fallen tá ótimo na Liquid. Pro Fallen, o rolê da Liquid é incrível. A notícia do Fallen na Liquid é uma notícia internacional muito foda, concorda? Sim. Mais, inclusive, do que o Fallen na Fúria. Eu tô falando que é pro rolê Fúria. A Fúria tinha que ter pra Fúria ter conseguido trazer o Fallen, velho. Sim. Cara, imagina, mano, ia ser, mano, quantos uniformes não ia vender, quanto torcedor não ia ter, quanto, cara, é hype e é resultado ao mesmo tempo, Michel. É a única combinação brasileira a curto prazo que você traz hype, resultado e sabe o quê? Risco zero, velho. Profissionalismo nas alturas. Você imagina essa notícia, cara? Fallen é pego dirigindo alcoolizado. Porra, cara, tu vai processar o policial que parou o Fallen, cara? Não é? Gal, você tá falando de Fallen no FURIA, eu só escuto uma coisa. Enquanto você tá falando de Fallen no FURIA, eu só escuto uma coisa. Você tá gritando uma coisa no meu ouvido. O quê? Você tá berrando no meu ouvido. Eu tô mesmo, hoje. Tá berrando. E eu gosto disso. Tá. Mas eu não tô ouvindo Fallen no FURIA. Você tá ouvindo o quê? Fallen de volta no MIBR. MIBR igual o Fallen. Não, mas essa multa aí, aí é o meme. Não, aí, não, mas aí, aí, aí virou futebol brasileiro. A diretoria badaras fazendo compras, é, no mínimo, porra, irresponsáveis arcando dívidas que, que nunca vão ser paga, cara. Você imagina que a multa do Fallen, porra, a multa do Fallen na líquida já deve ser um absurdo, cara. Agora não pega mais, velho. Nunca mais, mano, falem sem maldade, velho. A líquide, a líquide, hoje a líquide é Brasil e ela sabe disso. Mas você tá falando que os caras do MIBR tem dinheiro, agora, agora, não, não, não tem mais dinheiro? Não, é porque com o que vai pagar pra fazer isso, ela consegue fazer um negócio forte. Saca? Não que mais forte do que falem no MIBR, mas é osso, cara. É uma, mano, é que nem o velho vamp que demitiu lá o piloto e depois contratou lá mais caro. Não dá pra você fazer um negócio assim, velho. Nem foi mais barato, eu acho que foi, na dele, né? É igual o Bitcoin, mano. Não, seria, mano, seria, olha... É isso, você tá me falando isso, você tá me falando isso, Não, agora, agora que o Fallen experimentou o caviar, Michel, vai ser difícil voltar pro, porra, não sei nem qual seria, o pão na chapa. Mas ele não é brasileiro. Ah, mas cara, agora, agora deram na boquinha dele o chocolate suíço, Michel. Cara, a estrutura da Liquid, o Fallen tá sossegado lá, concorda? Você não estaria sossegado? Porra, ele não deve estar ruim pra ele não, velho. É, então. Tudo menos ruim. Mas o que eu tô querendo dizer, é que assim, vamos lá, vamos falar sobre personalidades. Mano, o Fallen, pra mim, é um cara que, tipo assim, ele é, ele sabe, ele tem um, um, um bom senso, no sentido de assim, vamos resolver fazer as fases, ele é o cara que faz as fases. Sabe um cara que eu acho que não é muito de fazer as fases? Por exemplo, um Fer, um Fer é um cara com uma personalidade, mas ele transparece ser um cara de uma personalidade mais forte. Eu acho que o Fer não existe no mundo do IBR e Fer. Ele me parece ser, talvez ele não seja, né? Mas ele me parece ser aquele cara mais, tipo assim, ó mano, isso aqui é isso aqui, e é poucas. Já o Fallen me parece ser aquele cara que sabe encontrar o meio termo onde todo mundo fica bem. Tá ligado? O IBR não tá precisando disso? Não falou que o IBR tá precisando de peso? É. Se você quer peso, é você vai ter que uma Fallen. Mas, mas você tá me falando algo que também funcionaria, tá ligado? A gente tá chegando onde a gente quer chegar. Se os caras conseguirem anunciar um IBR Fallen, tu não volta a falar pá? Eu nem parei de falar pá. Então, pra você ver. inclusive o IBR nessa miragem aqui tá bem pá, né? Porra, leão de miragem o IBR. Não, é isso, é isso que a gente tá falando, velho. Você quer, você quer um IBR Cold, um IBR Fallen, quando você ver, você vai querer o IBR do jeitinho que tava quando a gente tá reclamando, né? Ué, você vai ser um cat aí? É. É, ela ali é pro meio, de volta. Né? Você só queria do jeito que tava. Mano, é engraçado, a gente tá conversando sobre um assunto aqui muito complexo, né, velho? É. Mano, que isso, velho? Cara, Michel. Alguns dizem que física quântica é difícil, mas eu quero ver qual é que vai resolver o problema desse IBR aí, mano. Hoje, hoje, você montar um belo time, um belo esquadrão, hoje você montar, cara, ó, o que eu tenho certeza absoluta, tá? A absoluta. O Cold, você ouviu primeiro aqui, o Cold vai pra algum time com 4BR. Qual vai ser que comece a corrida? Que já até começou, concorda? acho provável. Manja, o Cold, mano, ele vai, ele vai pra algum time brasileiro. Qual vai ser? Eu não faço ideia, tá ligado, velho? Mas que tem alguém apresentando um projeto pro Cold e falando, porra, o Cold fala, porra, gostei, faz sentido. Pô, vai ser a GodScent, que já tem o taco? Vai ser a Fúria? Vai ser a KZ Sports? Vai ser a Laude? Mano, eu não sei, mas que vai ser alguém, alguém vai conseguir emplacar isso com o cara? Alguém vai. Por que que não pode ser o MIBR? Por que que não pode ser a PEN? Você concorda que alguém vai conseguir? Ele vai ter que jogar, né? Ele vai, mano, o Cold, ele vai ter que jogar e na situação que eu acho que ele foi se encontrando, ele vai ter que jogar em algum time do Brasil. Por quê? Ah, porque ele não cabe lá fora? Mano, muito pelo contrário, eu acho que lá fora não conseguiu corresponder às expectativas do Cold. Eu acho que ele saturou um pouco esse rolê de jogar do lado. Porra, se é pra carregar alguém pior que eu, eu vou carregar é brasileiro, tá ligado? Que fala a minha língua, que come o que eu como, que escuta a música que eu gosto, porque, mano, não é, você vai ter que carregar outras quatro pessoas, velho, que seja alguém que fale a minha língua, cara. Não é? Deve ser um rolê muito estranho. Você tem que carregar o cara e o cara nem teu amigo é, velho. O Zayu, o Zayu, ele morre de medo dessa situação. De ele ir pra um lugar onde ele tem que continuar carregando quatro caras e aí quando for ver é cada um no seu, ninguém faz nem uma piada pro cara, Michel. Ninguém nem comemora uma medalha olímpica com ele. Já pensou? Ninguém nem escuta a música que ele gosta de escutar. eu acho que o coach deve estar super saturado desse rolê de quatro caras estranhos e gringos do lado dele. E aí ele vai querer se dar uma chance e se permitir de jogar com quatro brasileiros de novo. Ele já falou isso em live? Então, ó, quem acompanha mais é uma leitura que não é uma leitura, porra, agora aí você leu. não, mano, é um bagulho que tá na cara, não é, Michel? Eu acho que você está chegando em um lugar muito provável, velho. Você imagina, Michel, sem maldade, tu ficar jogando, falando, comunicando em inglês, Michel. E você é bom, tá ligado? É comunicação em inglês, é muita mula, pouca amizade, tá ligado? Ah, eu acho que faz sentido pra imagem dele, inclusive, tá ligado? É que eu tava querendo resolver esse rolê do MIBR aí, pô. Mano, ah, mas existe o plano cold? Não existe, velho, porque é... Eu não sei se é a mesma caixa. Não, e não é só isso, Michel, é aquilo que a gente falou, o plano, ele se fechou no rolê que a gente falou, é free six, ali é uma família. É uma seita. É uma seita, tu não pode chutar alguém do seis e falar, porra, agora o cold quer vir. Não pode virar free seven, não é? Não dá, velho. O cara tem alguém ali se sacrificando pelo sonho, aí de repente tu vai virar e falar, porra, a gente tava querendo liberar o sexto, mas quer saber, agora a gente vai trazer alguém pra ser do cinco, porque esse cara é bom pra caralho. Você tá dando um recado, um recado perigoso pra quem tá ali, velho. Não, 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 mas isso aí pra mim, sinceramente, velho, eu acho que tipo assim, mano, vamos lá, qual é, quais são os bad boys do CSBR? Em que sentido? Os bad boys, velho, tipo... Fer, o Fer é um bad boy, KNG é um bad boy, o Fer é um bad boy, o time bad boy, qual é que é aquele framengo, Edmundo, Romário? É o plano hoje. É o plano. O plano. E aí você pensa que o o framengo ou o plano pode ser muito bad boy, polêmica, hype e pouca organização. Mas eu vou te falar. Vou te falar. as minhas palavras com inteligência. Sim, sim, sim. Mas olha só. Sim. Você acha que o plano é muita gracinha, muita bagunça, muito HS e muita felicidade. Sim. Mas eu afirmo pra você. O plano é um time organizado, com foco e fechado. Fechado, fechado. Se tem um time que tá fechado, é o plano. E você acha que é bagunça. É, os caras tá fechado, cara. O plano não é bagunça, o plano está fechado. Fechado. Se tem uma... Ó, se tem um lugar... Isso é bom. Se tem um lugar, Michel, onde não existe a dança das cadeiras. É o plano. Cara, não existe a dança... Não existe dança das cadeiras nenhuma, concorda? Cogu. Eu acho que o Gaulês não tá entendendo, Cogu. Então... Eu acho que ele não entendeu o suficiente. Por que, velho? Não tem. A dança das cadeiras, ela deve estar enrolando em tudo que é lugar agora. porque a partir do momento que você tem um coach no Brasil vazou, a partir do momento que você tem jogadores aparecendo aí à torta e à direita, deve estar uma dança das cadeiras gostosa, estilega, sem time. Porra, deve estar uma dança das cadeiras no cenário gigantesca. Às vezes, a gente não tá vendo, a gente não foi convidado pra essa dança. mas você concorda que ela tá existindo nervoso? O nosso time é em seis, isso não vai mudar nada, em nenhum momento a gente vai continuar com seis. Todo mundo é o plano nessa porra! Tá vendo? Nem tente botar um plano no meio desse pega-pega aí. então, velho. Então... Vamos pra cima. Aqui é o time do povo. É isso, velho. E é isso, e é complexo. E essa dança das... Ó, se tem um time que já tá focado na próxima temporada, que nem é a próxima, é essa ainda, é o plano. Porque, cara, a Fúria... Hoje, quem é o quinto jogador da Fúria? Mar, eu não gosto desse rolê do Fúria, desse, tipo assim, quatro mais um. Quatro mais um não ganha a Major. Então... Eu preciso de cinco. Saca? Ah, é o Honda. Não é o Honda. É o Junior. Não é o Junior. É o Spaka? Não é o Spaka? É o Able? É o Guerri? Ou não é o Guerri? Cara, o Junior postou recentemente que a Fúria deixou ele, abriu ele pra ele negociar com algum time que ele queira ir. Então, F Junior, o Maestro se foi. O Maestro se foi. Você tá brincando que eu nunca mais vou ver o Junior jogando pelo Fúria. Nunca mais. Quem viu o Maestro em campo viu, quem não viu verá por outro time. Né? Então, o Junior se foi. O Honda é dúvida. Concorda? O Honda é dúvida. Agora, vai entrar... Você sabe, você sabe uma coisa, vamos só fazer uma observação nisso aí. mano, esse é um ponto do mundo profissional do Counter-Strike que eu detesto. Eu detesto isso. Tá. Que é o rolê o qual? Você pega um jogador como um Honda, Como um chat e tudo, né? Sim. Como um Danoco. Como um Danoco. Como um Danoco, tá ligado? Como um Danoco, como um Honda. Aí você vira e faz assim com o cara. Man, você é muito bom. Man, você é o cara. Man, você é a nova esperança. Man, que talento. Faz o seguinte, vem aqui, seja o sexto player do meu time. E aprenda. E aprenda e vamos te desenvolver. Aí, a casa cai, alguém sai do time ou alguém vai pro banco ou isso e aquilo e aí puxa esse cara. Aí esse cara, ele meio que entra. Entra. Exatamente, né, Marcão? Exatamente, olha lá. Ele entra. Entra. Mas ele não entrou tanto assim. E você não quer que ele entre pouco. Você quer tudo. Ou ele entra ou ele não entra. Exatamente. Porque aí, o cara que foi contratado pra ser desenvolvido, porque tem futuro e é muito bom e é isso e aquilo. Ou vai ou não vai. Aparece a oportunidade pra ele, aí ele joga, mas ele tá jogando, mas porém a organização ou o time ainda tá pensando se é ou não é e vendo o outro. Exatamente. Esse não é um clima saudável. Não é. Tá ligado? Não é. Pra você, velho, se tornar um time vitorioso. E eu detesto esse rolê do CS Profissional. Chamou o cara pro seu time, o cara é do seu time, mano. Ele é. Ele é. Cara, ou ele é sexto pleito, ou é sexto pleito. Então você vai contratar o cara e se cair um raio em alguém, ele entra. Cara. Mas se não, ele não entra. Por que ficar nesse vai e não vai? E vamos lá. Me fala qual time vitorioso que ganhou nesse vai e não vai? Ninguém. Não tem isso, velho. E vamos lá, Michel. Hoje, a gente acabou de falar, a Fúria perdeu uma boa oportunidade com o professor? Acredito que perdeu uma das maiores oportunidades que já teve. Porém, hoje, tem no salão da dança das cadeiras, tem muita gente que ainda tá sem cadeira, concorda? Sim. E muita gente forte, forte, forte. muita gente forte. Ou seja, existe o mundo do Fer na Fúria? Acho pouco provável. Mas existe o mundo do Cold na Fúria? Porra! Deve existir. Não é? Não é? Deve existir. Tem que existir esse mundo, pelo menos, e porra, com todo respeito, se os caras não se falaram, não é? Ele seria, tipo, pra ele, eu acho que é um rolê que faz sentido, assim. Se ninguém da diretoria da Fúria, pelo menos, não pegou um WhatsApp e falou, porra, Cold, podemos tomar um café? Você gosta de café? Pra pelo menos ver se existe esse mundo, não é? Não é? Pelo menos, cara, você, hoje a Fúria, no setor Brasil, hoje a Fúria é o cara mais estiloso da balada, não é? Quê? Hoje, a Fúria, você fala o que você quiser, Michel, a Fúria, hoje, é o cara mais estiloso da balada. Na dança, não tô, não tô, de brincadeira com a sua cara. que isso? Você não vê os stories do plano? Cara, que mano, mas aí que tá, o plano não tá nessa balada, Michel. Ô, Michel, a gente acabou de falar que o plano está no salão das danças das cadeiras? Não tá. É o dono da balada. Então, mas não tá na pista, o plano não tá pra negócio nessa balada, concorda? O plano tá num outro momento, que não é a dança das cadeiras. Não tá, não tá. Quem tá na dança das cadeiras hoje? Todo mundo. Todo mundo, menos o plano, porque o plano tá fechado em seis, Michel. Mas às vezes eu fico pensando que vocês vão ficar em seis mesmo, mano. É isso, é a gente, é o nosso plano, a gente não vai mudar isso, tá ligado? Tá bom. Então, vamos considerar que o plano não está nessa balada, beleza? Tá. A Fúria é o rapaz mais bonito da balada. E aí... Ele tem um kit Nike, né? É. Nesta mesma balada, você tem Coutizera, o rapaz mais desejado da balada. Não seria um pecado se esses dois pelo menos não flertassem um com o outro? Ele vai sensual. Não é? Olha a sensualidade que tá rolando. Não é? Porra! Tá os dois ali no mesmo momento, cara. No mesmo momento. Os dois estão ali, velho. Um tem um espaço e o outro tem o que é preciso pra preencher esse espaço, Michel. Cara, precisa... Olha lá. Se pelo menos não rolar um bate-papo, seria triste, velho. Seria triste. Agora, vai rolar algo a mais? Eu não sei, mas eu acredito que esse bate-papo no mínimo vai existir. Como deve existir com outros da balada. Quem vai... Eu vou te falar que nessa vida nada se cria, tudo se copia. Gaules, você é o meu Silvio Santos e esse é o programa Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Tá aí, cara. Tá todo mundo neste grande salão e eu acredito que em breve você vai, você vai, eu vou, nós vamos descobrir o que rolou nessa balada, Michel. Porque, cara, vai ter... Já rolou? Cara, acredito que já rolou. Tá rolando. Tá rolando. Tá tocando DJ Malboro com um bão pra todo lado. Cara, ó, quem tá soltinho nessa balada? Soltinho. Estilega, Coutizera, Fer, não é? Tem mais, tem mais gente. Quem tá mais soltinho aí? Tem mais gente, velho. Tem mais gente aí, velho. QNS deve estar nessa balada, Fênix. Porra, velho. Messi, Messi tá aí. Cara, olha, porra, um Forest que você falou, Get Right. Porra, Danoco, Danoco, tá soltinho nessa balada. Júnior, Honda, por que não, tá ligado? Orra, Safe, Trai, Zevice. Mano, que tá rolando? Um, 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 um clima de sensualidade? Tá. Agora, agora, quem tá mais doidinha? Ou doidinho. Quem tá ficando louquinha? Ou louquinho. Ou louquine. É, tem que ver, sabe? Tem que ver, porque às vezes você fica, ui, 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 tô muito doidinha. E aí você acaba que você acorda no dia seguinte arrependido. Porque você nem chegou a ouvir a proposta da pessoa que te daria uma proposta naquela balada, não é? Às vezes você queimou. Você acha que não vai ter alguém que já queimou a largada nessa balada, Michel? Já saiu, porra, já fez, porra, já passou vergonha. E aí, de repente, o cara que ia dar uma oportunidade já falou, ixi, aquele ali, ó, aquele ali já não quero mais. Tem aquele gorfarine de 10 da noite? Tem, tem. Tem o gorfarine, eu conheço. Tem, tem, cara. Aqui acabou, o cara, olha aí, ó, ó, venceu e convenceu. Você tem o pano, Michel? Porque que apresentação nessa miragem aqui do MIBR, hein? Olha, o MIBR, dizem, que, dizem eu disse, né? Às vezes é mais gostoso você terminar o campeonato vencendo o bronze e comemorando a vitória, do que perdendo e levando a prata. E pedindo até desculpa. Você falou que o disputa de terceiro lugar é esquisito. Eu vou falar, o disputa de terceiro lugar é esquisito. Mas mais esquisito ainda é perder. É, não é? Porra. Então, nesse espírito olímpico, o MIBR comemora o bronze e deixa o futuro... Joga a responsabilidade. Para os deuses do CS. Por quê? O MIBR aqui cumpre o papel dele no dia de hoje, até o momento, e no próximo... Você perderia o próximo jogo, Michel? De jeito nenhum. Cara, mas eu não sou torcedor da Sharks, nem conheço direito a Bravos, Michel. Você agora está... Olha o dedo nervoso. A mercer da decisão desses dois times, quer você queira ou não. Vale alguma vaga o próximo jogo, Michel? Aparentemente vale uma vaga para o Major. O sticker que estará na sua arma. Que estará decidido na próxima partida. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O chat pode ir para o próximo Major, no próximo jogo, Michel? Pode. É agora ou nunca, poxa. Cara, você tem noção que em algum momento, em algum momento, eu, nesta live, virei e falei assim, você, animal sagrado do chat, você ainda estará no Major. E neste dia, talvez, Zé Weiss escreveu no chat, eu, interrogação. Cara, eu falei isso já. Eu falei. Eu falei. Eu falei nesses quase quatro anos de live. Eu falei. Cara, você que está aí assistindo, acredite em você. Porque você vai estar lá. Mulas, nascidas. Não tem o... Cara, não tem o... Criados no Terrão do Corinthians? A gente pode fazer um criados no curral, tá ligado, velho? Não é? Porra, eu vim... Pô, é da maior orgulho entre... Não é? Entre os boleiros? Porra, eu fui criado e nascido no Terrão. Isso traz mó honra. Traz mó porra. O cara já olha e fala. Caralho. Você... Esse cara é diferente. Ele veio do curral. E é pra bater no peito e se orgulhar, né? Não é? Cara, fortíssimo. Fortíssimo. Cara, o curral não é fácil. Assim como o Terrão não é. É uma grande briga, cara. É um grande purgatório até mesmo. Não é? É uma lamaceira. Porra, cara. Empurra, empurra. Não é? Pera aí. Cara, não é? Olha... Tá aí. Mano, já teve grandes nomes que vieram desse curral. Inclusive, Liminha e Lindinho. Sim. Não é? Inclusive, falando de Liminha, eu fiz a comparação ontem que o Brecha é uma espécie de Liminha antes que ele ia existir. Também veio. Também veio do curral. Velho, eu só quero uma certeza, Gal. Porque é bom a gente ter certeza pra opinar, não é? Aham. Da onde a gente vem. Com certeza. Por favor, você, Brecha, ou você, Liminha, ou você, Matemático. Ah, tem Matemático pra caramba aqui. Eu quero números atualizados do RMR pra gente saber exatamente o que é e o que não é nessa grande final. Considerando o terceiro lugar do MIBR. Cara... Olha, eu... É agora! É agora! É agora! É agora! É agora, cara! É agora! Lógico que é agora! 50%! Eu tô acreditando que é aqui agora, eu não tô acreditando. É agora! Alguém precisa botar na minha cara aqui agora. Cara, eu vou falar. É uma espécie de anticlimax você transmitir uma próxima partida MD3 sem saber se ela dá ou não a vaga pro Major. Mas também é um suspense gostoso, não é? Acabou o suspense, Gal. Desculpa. Brecha cravou. Braavos ganhou MBR no Major. Não, o Brecha, ele é um cara que pode ter essa informação. Ele acabou de cravar. Não. Não. Já é confirmado. Não existe... Porque, velho, às vezes a gente não tá dando a importância que deveria. Tipo assim, a próxima partida, ela é a partida mais importante de 2021 e quiçá 2020 pro brasileiro. Porque teve Major em 2020, Michel? Falaram que ia ter. Mas não teve. Teve time que já tava classificado. Mandando a assinatura pra Valve. Gawlen a assinatura, digas de passagem. Essa assinatura bateu na Valve, Michel. Uma assinatura escrita Gawlen. E desde então, nunca mais teve Major. Coincidência? Eu acho que não. Cara. Gawlen, a gente tá perguntando muitas coisas. A gente tá levantando muitas hipóteses. Nossa, era Gawlen... Perdão, Michel. Era Gawlen e embaixo tinha um hashtag tribo. Nossa, cara. Nossa, mano. Será que o Zevice, se for, ele vai mandar um Zevice hashtag mula? Não precisa não, viu, Zevice? Tá aí, ó. Então, o MIBR faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Anota aí o terceiro lugar.